LACREIRO 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 Pra ficar mais imersivo, vamos lá F*** you man F*** you asshole Got a gun Got a gun Ah Oh my God Uh-huh 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 I wonder if the mayor overlooked that list Instead of adding to the task force, send some help Waiting on there, my better help myself F*** you FBI Motherf*** Even though they put us down and call us animals, we make real big banks and buy brand new clothes, drive fancy and buy brand new clothes, drive The cars and cars make love to the stars, never really saying just who we are, we use alias names like too short, sell your stuff you might kill for, young kids grow up and that's all they know, didn't teach him in school now he's slangin' dope, only thing he knows is how to survive, but will he kill another brother before he dies in the ghetto, you keep one eye open, all day long just hopin' and hopin' you can pay your bills and not treat you much, Then the problems of life you'll be throwin' up like me, but you don't see, ten years from now where will you be? The ghetto Trying to get out of the ghetto The ghetto But I got no place to go The ghetto Trying to survive in the heart of the ghetto Call a ghetto Cause that's the only place That I know Yo, what's up out there This is Mad Dog on your radio You're listenin' to Radio Los Santos The greatest music station in the world Act like you know S.A.'s Holla Check it out, it's your man Julio G Broadcasting live across Los Santos In the whole San Andreas Of course we bring you the best in West Coast hip-hop And all the newest cuts So y'all sit tight, don't touch the dial Fala, fala aí, patrão do goidão Fala aí, patrão Vai, gangsta Gangsta, ultado Gangsta mais bucha que eu já vi é esse Fala alguma coisa, porra Gangsta, bucha Fuck you, asshole Gangsta, gangsta, bucha Não, filha da puta Qual é, mano? Tem ninguém nessa rádio, não? Qual é a rapaziada? Boa, aleluia Roubaram, roubaram meu carro de gangsta, mano Mano, papo é red que assim, mano Recebemos proposta pra França, então vamos andar Vem, vem correndo, vem O gordão vai pra França, ele tá até vestido já Vem, cachorrinha Seu filho da puta, francesinha Vem, cachorrinha Vem andando, cachorrinha Vai, gangsta, bucha Já vi que bucha, viu? Bora, melhor pra favela Vem Bora Tem alguém com medo de Deus a teima Se toca Você vai respeitar? Você vai respeitar? Vou Vai respeitar seu chat? Vou Fala que eles são feras Eles são feras É o gordão aqui? É tu, gordão É, filho, vai pra França lá, valeu Estão me fazendo de danada, né, mano? Vai, vai Bora, já vou pegar um fuzil lá Fala, fala, meu gordo O gordo foi pra França, agora sim, calma, né, Lox? Bora Mano, esse carrinho com esse bracinho pro lado é muito estiloso, filho Pena que era um bucha, né? Pena que era um gangsta bucha no bagulho Os caras... Tem sorte que eu tinha uma faca ali, né Busca ele, maker Se morra aqui, eu subo como se fosse mil, ó Fala zí, pô, fala zí Quem que é essa... Você faz? Oi? Quem que é seu namorado aí? Como assim? Quem que é sua namorada? Tinha namorado, cara Tinha namorado não Tem não? Entendeu? Cocudo, fala se eu não fico espindo na roupa Oi? Fala se eu não fico bu... Tira essa porra dessa roupa, seu filho de uma puta Tira Tira essa porra dessa roupa Tá louco, espindo na roupa, rapaz? Essa roupa é merda É a França, caralho Tá maluco, caralho? Não, tô brincando, gente Eu cuspi errado, eu amo meu Insta Oi? Já é Ela vai tomar um chá, eu acho Já é E aí, Duda? Ah, nem nada que é Caralho, mano Não é nada que é ela Vem cá, né? Não é nada, volta lá, não, volta lá Ela ficou em choque, cuzão Volta lá, tio Volta lá nela, mano Calma aí, cara Calma aí Não é nada que é ela, mano Volta aqui Calma aí, mulher Cês tão maluco, mano Calma aí, nela não, mano Vai lá, dá uma lou nela, mano Vai meio que ter desentendido assim, né? Ela foi tomar um chá, mano Ah, com quem? Ela foi... Não, foi tomar um chá ali Tá ligado Não, vai tirar essa brusa aí, ô cordão Sua filha de uma puta Não é nada, ganha de presente Ganha de presente, tá ligado, pai? Tá ligado? Tá ligado, pai? Tá ligado, pai? É que já que os verdes falham, eles não falham uma blusa Tem que usar dos outros mesmo Olha aqui, mulher que é todo Os caras tem dinheiro só pra comprar lamba, porque... Então Nem mais, mas tem que fazer Que fácil, amor Meio de busca, o tacho Cadê? Mande ele subir que eu morro, caralho Tô sem carro É o morro da barragem Meta Vou pegar uma TT já, pai E aí Chatezão! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Abaixa a arma! Não vou baixar não, irmão! Gangsta de bosta! Não vou baixar não! Vai tomar no pé! Tu vai tomar também! Tu vai tomar também! Ele vai morrer! Pera, pera! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Bora, irmão! Abaixa essa porra aí, meu irmão! Abaixa! Tropinha de fazer roupa! Bora! Você não tem sensio de ficar perto! Você não tem sensio de ficar perto! A gente consegue comprar um morro! RR aqui, mano! Sidoca tá levando o gordão! Nossa! Tô chegando! Tô chegando! Vai tomar no pé, rapaz! Vai tomar no pé! Nossa! Toma no pé, hein! Toma no pé, hein! Pegou em tu? Pegou! 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 Gordão, você quer ir pra França, mano? Tô chegando! Ah, mano, mas... Nossa! Ajeição aqui! Ainda não, Xereca! Vamo lá pra baixo! Vamo lá pra baixo! Único que presta nesse muro é ele! Nem o chefe tá prestando! Pai, me diga! E aí